Oi galera, no vlog de hoje eu tô aqui no tênis do Tim e o papai e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha galera, ali abaixando o meu pai. Ali sacando esse cara de... Primeiro vai. Primeiro. E o meu pai. Tá com dor nas costas? O meu pai. Entendi. Entendi. Galera, eu vim buscar o Lion no pet shop. Vem tomar banho. Olá Lion! Olha que leio. Galera, eu peguei o banho. Limpinho do banho. Lion, onde você tá deitado, filhinho? Sim, no canto. É em cima do câmbio, Lion? É lugar de deitar, Lion? É? Tá bom. Tá bom, vou te deixar aí. É pra vocês um pouquinho da pousada. Olha, olha que leio. Olha que leio. Toquei. Tá lá de barato. Já vem o Noite da Pizzazinha. Uma piscina. Uma piscina. Super chalé. Chalé de genóis. Esse sapo tá me perseguindo, só porque eu tirei uma foto dele. Espera, eu posso jurar, ele tá me perseguindo. Ai, não, tem dois sapos aqui. É uma piscina. Galera, eu vou mostrar o outro pra vocês. Aqui tá a piscina. Tá gelada, pai. A vez na hora que eu pus a mão com a tia, tava gelando. Borda em piscina. Ela tá, ela tá feita, ela tá fria. Exato. Ela tá fria. Eu tô fria. Sabe uma coisa, Marquinhos? Esse avião do leite do azul, ele retém mais o calor. Sabia? Mais o fio, ele retém bastante calor. E aí a água fica mais fria. Esse doce do... 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 Mas que eu vou ser aqui, é um... Esse doce doce do... Esse doce doce do... Um sapo. Oi, gente. Tô aqui no chalé. E é muito bom. Eu vou mostrando algumas coisas pra vocês. Galera, eu tô saindo do chalé seis. Eu vim acordar minhas primas, só que eu bati, elas não abrigam. Aqui é onde tava o DJ ontem. E... Aqui é o caminho pros outros chalés. Ali é a piscina. Ó. Eu vou mostrar pra vocês. É muito bonito aqui. Aqui é a piscina. Aqui é onde a gente tava lá. Olha, gente. Um mini jacaré. Olha, aqui é cheio disso aqui. É um mini jacaré. E um mini jacaré, tia. Onde? O que é isso? o bem perdinho ele não gosta não gosta não gosta mesmo ele acaba sendo galera eu vou pra uma trilha e vim aqui no chalé escovar o dente pra ir pra trilha já escovei o dente tô voltando lá pro restaurante porque é o lugar onde vai parte me acompanhei galera eu não levei o celular pra trilha então eu não mostrei nada mas ateliê foi ótimo e agora eu tô na piscina galera eu vou fazer um mini tour do chalé aqui que eu tô pra vocês eu não vou mostrar por fora só por dentro tá galera aqui entrando ó tô vendo a porta aí eu entro e tenho esta vista aqui onde tudo onde tem cortina é janela tá de vidro aqui tem a minha cama que eu tava dormindo a cama dos meus pais minha jufi uma mesinha um frigobar um guarda roupa e ali é o banheiro que depois eu mostro pra vocês gente eu vou entrando aqui ao tour do banheiro aí tem a pia o chuveiro espelho o vaso e o banheiro é um ar livre super da hora